Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Na última quinta-feira, o mundo acordou em suspense diante da notícia que ninguém queria ouvir. O presidente russo, Vladimir Putin, ignorou todos os apelos internacionais, invadiu a Ucrânia e mandou um recado ameaçador para o Ocidente. Enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que rompeu relações diplomáticas com a Rússia porque a Ucrânia não vai entregar sua liberdade. Durante a madrugada de quinta-feira, o barulho, temido há vários dias, acordou a capital ucraniana em pânico. As 4h30 explosões rasgaram o céu de Kiev pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. As avenidas começaram a registrar trânsito intenso, enquanto famílias inteiras tentavam deixar a cidade. Os ataques aconteceram dois dias depois do reconhecimento por parte da Rússia dos territórios separatistas ucranianos. A ONU e o presidente americano, Joe Biden, condenaram os ataques russos à Ucrânia, enquanto a China afirmou observar de perto a situação. O que está claro para mim é que esta guerra não faz sentido, viola os princípios da Carta das Nações Unidas e vai causar, se não parar, um nível de sofrimento na Europa que não é visto desde a crise nos Balcas. A União Europeia também foi enérgica na resposta à invasão russa à Ucrânia. O bloco reafirmou que sanções mais duras vão ser impostas contra Moscou após a decisão de Vladimir Putin. A liderança russa enfrentará um isolamento sem precedentes, não é uma questão de bloqueios, não é uma questão de jogos, de poder diplomático. É uma questão de vida ou morte, é sobre o futuro de nossa comunidade global. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, detalhou o plano de retaliação do bloco contra Moscou. Vamos enfraquecer a base econômica da Rússia e sua capacidade de modernização. Além disso, vamos congelar os ativos russos na União Europeia e impedir o acesso de bancos russos aos mercados financeiros europeus. Espanha, Itália e França condenaram a invasão. Paris disse que está do lado dos ucranianos e age com seus parceiros e aliados para deter a guerra. A Alemanha, que tomou em meio à crise a medida mais pesada contra Moscou, disse que vai implementar sanções ainda mais severas. Poucos minutos antes da invasão, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visivelmente emocionado, fez um dramático apelo na TV na tentativa de evitar a guerra. Vladimir Putin justificou a ação militar para proteger separatistas no leste e a ameaçou em tentar interferir. A invasão da Rússia à Ucrânia causou apreensão entre os moradores de Moscou, que reagiram com apelos de paz e temores sobre a economia. A preocupação para muitos não ficou restrita à violência, mas que leva em consideração também o bolso. Ninguém sabe o que vai acontecer com a moeda, com a nossa economia, e não está claro se conseguiremos sobreviver à crise como em 2014, ou se nossa situação só vai piorar. Não gostaria de uma guerra em grande escala na Europa, no mundo. Espero que o problema seja resolvido em breve e que haja paz novamente. Apesar das críticas internacionais e do desrespeito à soberania ucraniana, alguns russos apoiaram a decisão do presidente Vladimir Putin, que usou um suposto genocídio realizado por Kiev, no leste do país, para justificar a ação. É na região onde ficam as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, ambas pró-Moscou. Não vou discutir a ordem do comandante supremo Vladimir Putin. Se acha necessário, então deve ser feito dessa maneira para a proteção de civis. Conheço algumas pessoas em Donetsk e Lugansk e sei como elas viviam. O exército russo quer ajudar essa gente. Eu apoio essa decisão. Não posso dizer que esta situação me deixa feliz, mas sim muito preocupado. As ações ucranianas e russas parecem lógicas de ambas as perspectivas, então não permitem que você escolha quem está certo ou errado. Para mim, é um país irmão e um povo fraterno. E mudando de assunto, a República Dominicana começou a construir um muro na fronteira com o Haiti. O projeto busca coibir a imigração ilegal, contrabando de mercadorias e tráfico de armas e drogas. Um projeto polêmico na República Dominicana. O governo começou a construir um muro de cerca de 160 quilômetros na fronteira com o Haiti. Estamos empenhados em construir uma cerca inteligente na fronteira que beneficie os dois países, porque permitirá um controle mais eficiente do comércio bilateral, regulação dos fluxos migratórios, para combater as máfias que fazem tráfico de pessoas, lidar com o narcotráfico e a venda ilegal de armas, e proteger as fazendas e plantações de pecuaristas e produtores agrícolas. O presidente, que prometeu a construção do muro há um ano em um discurso no Congresso, explicou que nesta primeira etapa da obra serão construídos 54 quilômetros de muro, nas áreas mais populosas e sensíveis da fronteira. O projeto terá um investimento aproximado de 31 milhões de dólares e a execução deve durar cerca de nove meses. No total, está previsto que 160 dos 380 quilômetros da fronteira sejam protegidos. Por essas áreas, passam um grande número de haitianos que trabalham irregularmente em solo dominicano, especialmente na construção civil e no comércio itinerante. Organizações de defesa dos migrantes criticam a iniciativa, considerando que provocará xenofobia e racismo. E olha só que alarmante, menos de 10% do plástico produzido no mundo é reciclado, advertiu a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, pedindo uma resposta mundial e coordenada a menos de uma semana de uma conferência da ONU que poderia abrir as portas para um tratado internacional contra esse tipo de poluição. Segundo o relatório Perspectivas Mundiais do Plástico, das 460 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2019 no mundo, 353 milhões acabaram como resíduos. O texto acrescenta que apenas 9% dos resíduos plásticos foram reciclados, enquanto 19% foram incinerados e cerca de 50% acabaram em aterros controlados. Os 22% restantes foram abandonados em aterros ilegais, queimados ou abandonados no meio da natureza. A pandemia da covid provocou uma leve queda no consumo de plásticos em 2020, mas aumentou o uso de plásticos descartáveis ou de uso único. Essa tendência vai apenas piorar com a recuperação econômica. Além disso, a produção de plástico representou 3,4% das emissões de gases de efeito estufa em 2019. O investimento mínimo para criar gestão de reciclagem de plástico nos países de baixa e média renda é estimado em cerca de US$ 28 bilhões por ano. Nos próximos dias, começa em Nairobi a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente. No evento, devem ter início oficialmente as negociações para um futuro tratado internacional sobre os plásticos. Os grandes incêndios já estão mais comuns e devem ficar cada vez mais frequentes ao longo do século. Desta vez, na Argentina, mais de 800 mil hectares foram atingidos. Bombeiros seguem com o combate aos incêndios florestais na província argentina de Corrientes. Cerca de 800 mil hectares foram consumidos pelas chamas que destruíram mais de 9% da região. A ONU afirma que a probabilidade de incêndios florestais que devastam enormes superfícies como este vão aumentar ao longo do século. Um relatório da entidade revela que as chamas não são causadas diretamente pelo aquecimento global, mas encontram condições favoráveis devido a secas cada vez mais intensas e prolongadas. Mesmo que o planeta consiga reduzir o aumento da temperatura média em comparação com a era pré-industrial, o número de incêndios catastróficos deve aumentar entre 9% e 14% até 2030 e entre 31% e 52% até 2100. Com as novas condições climáticas, os eventos em comuns vão ter mais probabilidade de acontecer. O Pantanal, por exemplo, é um caso emblemático. A região sofreu uma forte seca desde 2019 e os incêndios excepcionais aconteceram no ano seguinte. Até agosto de 2021, quase 4 milhões de hectares foram perdidos. A Austrália reabriu suas fronteiras internacionais para turistas vacinados quase dois anos depois que a pandemia impôs algumas das restrições de viagens mais rígidas do mundo. As restrições eram uma das mais rigorosas do mundo. Estou esperando o meu melhor amigo, não o vejo desde 2018, e ele está de volta bem a tempo de meu casamento em quatro dias. Em março de 2020, a Austrália fechou suas fronteiras, exceto a seus cidadãos e estrangeiros residentes. O objetivo era conter o aumento do número de infecções. A proibição também afetou os seus cidadãos, que só podiam viajar para o estrangeiro justificando o motivo. É fantástico, é bom ter passageiros novamente, os turistas enchendo os assentos, é impressionante, ótimo. De acordo com a Câmara Australiana de Comércio e Indústria, cada mês dessas restrições custa as empresas o equivalente a cerca de 2,6 bilhões de dólares. E ainda falando sobre o assunto, o setor turístico de Bali, na Indonésia, começa a se recuperar após o fechamento de um ano devido à pandemia. Pontos turísticos do país receberam visitantes estrangeiros. À medida que os protocolos sanitários são relaxados na ilha de Bali, na Indonésia, juntamente com outros países do continente, como a Tailândia e nas Filipinas, pode marcar o início do fim da grande recessão do turismo no sudeste asiático. A Indonésia precisa ressuscitar seus setores de turismo internacional, que são vitais para a economia do país, que sofreu após dois anos de fechamentos pela pandemia, que paralisou as atividades em quase todos os resorts e restaurantes na ilha de Bali, famosa por suas águas azul turquesa, praias arenosas e vida marinha diversificada, onde o turismo representa 50% da economia local. O ministro de Assuntos Marítimos e Investimentos da Indonésia, Luhuti Paijan, disse que o tempo de quarentena para visitantes totalmente vacinados seria reduzido para cinco dias, abaixo dos sete dias. Em outubro, Bali abriu oficialmente para visitantes com um número limitado de países, mas desde então não houve voos internacionais diretos para a ilha. Bali recebeu apenas 45 visitantes estrangeiros no ano passado. E olha só essa história. A Noruega tomou a decisão inédita de proibir a criação de duas raças de cães devido ao sofrimento que experimentam pelas peculiaridades que os tornam atraentes, como o crânio pequeno ou o focinho muito achatado. Em um julgamento de grande repercussão na Noruega, o Tribunal de Oslo proibiu a criação do bulldog inglês e do cavalier King Charles Spaniel por vivenciarem sofrimentos incompatíveis com a lei de proteção dos animais. Por causa da endogamia e da consanguinidade, as duas raças desenvolveram doenças hereditárias em quase todos os indivíduos ou na totalidade. O veredito foi saudado por várias entidades e organizações. Precisamos desse processo judicial para destacar que o que fazemos com nossos cães não está mais certo. Muitas raças são altamente endogâmicas e têm uma enorme carga de doenças. Precisamos mudar a maneira como criamos cães. O que era aceitável há 50 anos não é mais hoje em dia. Agora sabemos que muitos cães sofrem com a forma como são criados. Especialistas dizem que os bulldogs acumulam dificuldades respiratórias por causa de seu focinho achatado, além de problemas dermatológicos, reprodutivos e ortopédicos. Mais da metade desses cães nascidos nos últimos 10 anos na Noruega é fruto de cesárea. Já os cães da raça Cavalier King Charles Spaniel são propensos a sofrerem dores de cabeça pelo crânio muito pequeno, insuficiência cardíaca e problemas oftalmológicos. Apesar dos problemas de saúde detectados, criadores não concordam com a decisão. Não há nada de errado com o meu cachorro. Nada. Ele se reproduz sozinho, tem nariz e quatro patas. Está tudo bem. Meu cão não tem problemas. Realmente não entendemos o julgamento. Nós, criadores registrados, fazemos o que podemos para garantir que a raça seja a melhor possível. A lista de animais afetados pelo processo de criação é longa e não se limita ao Cavalier King Charles Spaniel e ao bulldog inglês. Um santuário na República Democrática do Congo permite que primatas de vários tipos se recuperem dos traumas e vivam com tranquilidade. Localizado 45 quilômetros ao oeste de Bukavu, capital da província de Kivu do Sul, o centro acolhe, entre vários outros, chimpanzés, gorilas, bonobos e outros pequenos macacos órfãos ou resgatados da casa furtiva. Na reserva de Luir, os animais não são só bem alimentados, como também desfrutam de atendimento médico e psicológico para se recuperarem dos traumas. Para alimentá-los, tentamos pelo menos todo dia, a partir das nove horas. Chegamos aqui às seis e meia, damos almôndegas, bananas e se há animais doentes, aproveitamos para dar remédios. A maioria dos macacos no centro foi retirada de caçadores furtivos ou de pessoas que os têm de forma ilegal. Restabilizar um animal requer várias semanas e até meses de esforços. As feridas demoram a cicatrizar e os doentes são mantidos em quarentena. Ainda não temos 100% de envolvimento do governo no gerenciamento do centro. É pelo esforço das pessoas e pela boa vontade de quem tenta ver como proteger os animais que estão em alto risco. O centro é uma espécie de oásis em meio ao enorme e ameaçado Parque Carruz e Viega, mas conta com apenas quatro hectares de superfície. Muitos animais vêm de grandes florestas, nas quais perambulam com absoluta liberdade e em Luír se sentem prisioneiros devido ao pequeno espaço. E não temos mais tempo, essa edição fica. Por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal RIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia. RIT Notícias no YouTube.